Hoje conosco Ligia Franceschi, nossa cake designer, dando dicas de decoração de bolos. Final do ano ela trouxe uma opção para as meninas, hoje para as mulheres, para as mães. Você que quer de repente planejar uma festa, uma celebração, vai reunir mesmo a família em casa e quer surpreender, a gente está trazendo algumas dicas da decoração com flores. Na próxima participação tem sugestão de bolo para os meninos, tá? Quem perdeu inclusive a dica aí da Ligia para as meninas, depois vocês podem acessar o nosso site. Flor ensinada, agora a gente vai juntar para montar, né? Isso aí, agora a gente vai montar o buquezinho e nós vamos pintar também as fresas, tá bom? Aqui nós vamos usar uma fitinha floral, a gente só vai encapar o cabinho dela, bem simplesinho, só enrolar. Essa fita tem cola dos dois lados, então é super fácil de aplicar, tá bom? Essa fita é legal porque você vai puxando e vai prendendo ela, né? Exatamente, ela é super simples. E para pintar, o primeiro passo, os corantes que a gente usa na confeitaria são comestíveis, então são atóxicos, tá bom? A gente vai pintar a base aqui embaixo de verde. Olha só. A gente sempre usa muito pouco corante, nada muito exagerado. E aqui a gente vai pintar da cor desejada, que nesse caso foi esse tom de meio bordô, uva. Eu não vou pintar por dentro dela, eu vou pintar de fora para dentro, olha. Vou puxando para baixo e eu não pinto ela inteira. Para ficar mais leve, mais natural. As pétalas não precisam ser iguais também, porque as flores das verdadeiras também não são perfeitas assim de... Ai, cada pétala tem uma cor, tá vendo? Ela fica um pouquinho de corante dentro, não faz mal, certo? A gente dá uma batidinha, sai. Olha que lindeza que fica. Não é lindo? E tá pronto, gente. Tá pronto. Aí é só pintar todas elas, né? Quando a gente trabalha em produção, a gente faz toda a parte, todas as flores, a parte verde do cabinho. Depois a gente pinta todas as cores, né? Para render mais. Legal. Por último, junta tudo. E por último, a gente vai fazer o caixinho, a montagem do caixinho. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a montagem delas branquinhas, porque nós não temos tanto tempo. Que ficou linda também, ela tem uma no branquinho, né? Fica, fica super delicadinho. Frésia tem várias cores. Ó, eu vou começar juntando duas e vou prender aqui, ó, nessa base. Tá vendo que tem uma distância, uma leve distância de uns dois centímetros, tá? E vou encaixando no meio, ó. E vou virando o caixinho. Aonde tiver uma abertura, eu encaixo uma. Olha aqui. É bem facinho. De 12 a 15 flores pro caixinho. De 12 a 15 flores pro caixinho. Dependendo da proporção. E a gente finaliza descendo a fita floral até embaixo, ó. E tá montadinho o nosso caixinho de frésia. Esse é um mini. Dá pra colocar num mini bolo. Dá pra colocar até num doce. Uma graça que você pôs na tacinha. Olha que lindo, gente, pra decorar a mesa. E essa sua mini boleira tá sensacional também. Obrigada. Eu vi que nas redes sociais as pessoas também gostaram. Gente, olha que linda essa peça. É super bonita. O pessoal em casa tá namorando, eu também. Olha que linda. A gente quer comer uma coisa gostosa e a gente quer comer uma coisa bonita. A gente come com os olhos também, né? Também. Tem que encantar. Olha, eu tô muito feliz, Elígia, de verdade, que você voltou no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Nossa Cake Design trazendo aí algumas sugestões. Obrigada. E logo, logo, a Elígia volta. Tem algum tema específico que você quer que ela traga aqui pra decoração? Participe. Opine. Dê sugestões pelas redes sociais. Liga no nosso 0800-777-0021. Participa do nosso sorteio do dia e deixe também suas opiniões e sugestões pro nosso programa. E na medida do possível a gente vai atendendo a todas as solicitações que chegam. Vou divulgar os contatos da Elígia. Quem quiser falar direto com a aula. Ela que é professora, né, Elígia, tem ensinado muitas pessoas e agora todo mês vai estar ensinando aqui no programa Mulher.com. Como é que o pessoal te acha? Vamos reforçar o contato nas redes sociais e o e-mail também tá no vídeo, gente. Olha lá, o site, anotem pra depois vocês acessarem. É isso aí. Nas redes sociais, no Insta, no Face, eu tô como Ligia Franceschi mesmo. Como no site, né, Elmora? Exatamente. Esse bolo a gente vai fazer em aula também, se alguém tiver interesse em se aprofundar mais nos detalhes dele. A gente vai ensinar em aula lá no ateliê. Essa orquídea também ficou sensacional, mas essa exige mais prática, mais técnica, né? Na TV, infelizmente, por enquanto a gente ainda não consegue ensinar. Mas quem sabe no decorrer do ano a gente vai trazendo e dificultando um pouquinho, né? Aí o nível das aulas. Quem sabe a gente não fecha ensinando orquídea porque a Elígia comentou, tá? A orquídea de fato necessita um pouquinho mais de habilidade, né? Mas pra começar, a fresa que nós ensinamos foi uma ótima pedida. Foi. Adorei. Super linda. Um ano maravilhoso pra você. Obrigada, Tati. Muito obrigada por ter voltado, viu? Eu fico feliz. Adorei. Até mês que vem. Até. Mais uma sugestão de decoração. Pausa rápida. Minha amiga, não deixe de participar nas nossas redes sociais e ligar no nosso 0800, combinado? Próximo bloco eu volto com a nossa última dica da tarde. Vocês vão adorar. Até já. Tchau. 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 Tchau.